O menino de 11 anos foi atropelado no final da manhã desta quinta-feira na rua Frei Rogério, bairro Santa Catarina. O garoto foi atingido por um Ford Fiesta com placas de caçador. De acordo com a mãe da vítima, o menino retornava da escola e foi atravessar a via para evitar ser atacado por cachorros. Foi atropelado por um carro conduzido por uma mulher de 50 anos. Ele foi socorrido pelos bombeiros voluntários encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Maicê.